É cheio de abelha. É cheio de abelha. Vamos ver que abelha são essas. Essa abelha tem ferrão. Essa abelha tem ferrão. Chega perto não. Nossa, é muita abelha. Pode clara e o fogo deneta. Fica, eu me. Queria falar como sua piscina? Si, né? E aí? Fica, eu me. vai pra cá, pra saber que tem feijão você quer tirar a folha da bananeira? você é um arroaceiro profissional tá difícil tirar? urubu urubu urubu, urubu urubu olha Almi que abelha é essa? é preta e a abelha preta? preta isso aqui que árvore é um pé de abelha não é um pé de abelha que fruta que se pega a você colou eu vi você vendo a banana de na hora que você é um pé de banana a banana vem daqui certo olha quantas abelhas lindas abelha preta é essa não faz dodói essa você pode chegar perto pra ver não põe mão não você vai atrapalhar a abelhinha se colocar a mão deixe ela pegando aqui as coisinhas dela que ela vai fazer o mel fazer o mel muito bem essa abelha não pica não essa abelha aqui a gente não sabe qual é ainda mas ela é uma abelha trigoniforme isso mesmo trigoniforme 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 é você está inventando cada vez pior ela foi pra casa ela foi pra casa? cadê a colmeia delas que eu não sei onde é que é? você sabe onde é que é que elas moram? ela tem a colmeia então vai pro chão então eu vou ver a abelhinha abelhinha pro chão vem na rua não, volta na rua não pode não vem não vem 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 vem